Fala pessoal, tô aqui pra mais um vídeo, queria mostrar pra vocês um final bem legal, que foi jogado em 1916, pelo grande ex-campeão mundial José Raul Capablanca, o único campeão mundial vindo de um país latino, Capablanca era cubano, enfrentando aqui o David Janowski, que foi desafiante ao título mundial, contra o Emmanuel Lasker em 1910, e também foi um dos dois únicos jogadores da história que derrotou pelo menos uma vez os quatro primeiros campeões mundiais, o Steinitz, o Lasker, o Capablanca e o Alecchini. Então essa posição aconteceu aqui numa partida entre eles em 1916, em Nova York, o Capablanca tem um pião a mais, um final de bispos, os finais de bispos são bem complicados, o bispo de cores opostas tem muita chance de empate sempre, o bispo de cores iguais, geralmente quando você tem um pião a mais, você tem boas chances de vitória. Esse final aqui é bem complexo, como a gente vai ver, e acontece uma reviravolta na posição final, que o Janowski abandona uma posição que era empatada, o que é muito raro acontecer, né, porque você sempre tenta lutar até o final, e quando você sente que realmente não tem mais chance, você abandona. Vamos entender o que aconteceu com esse abandono prematuro aqui do Janowski. Então, nessa posição, tem um pião a mais aqui, o Capablanca, e do outro lado tem um pião para cada lado. Então ele jogou bispo P5 aqui, o preto, e o Capablanca jogou rei H5, tentando invadir com o rei ao máximo possível. Se eu conseguir jogar rei G6, rei H7, eu vou coroar o pião, com certeza, porque não tem como separar meus avanços com o pião de G. Então o preto vai ali para o canto, rei F7, rei H6, ameacei rei H7, vai abrir caminho para o meu pião. Rei G8, né, por que é tão bom o rei G8? Eu não consigo tirar o rei daí. Essa é a desvantagem do bispo, né, o bispo só anda em casa preta, eu não consigo dar cheque no rei de G8. Então agora o plano do Capablanca é bem simples, é tentar ir para o outro lado com o rei. Eu não consigo avançar esse pião mais, eu posso jogar G6, nem consigo jogar G7, mesmo se eu conseguisse, eu não consigo coroar esse pião mais. Então ele jogou o bispo B6 primeiro, bloqueando esse pião, vamos entender por que já já. O bispo C3 jogou o Ianovski esperando, rei G6. Começou agora a marcha para a ala da dama. A ideia é chegar até aqui, capturar o pião, e aí eu vou avançar o pião de B e vou ganhar a partida sem problemas. Só que o preto não vai ficar só esperando a derrota chegar. Jogou o bispo D2, atacando o pião de G5, rei F6, deu cheque de novo, e aí rei E6. Vou até desligar os lances aqui do Engine para mim, senão fica aparecendo, me confunde. A barrinha está ligada aí para vocês verem, a barrinha do Engine, vai ver que ela vai ficar louca daqui a pouco com os lances. Bispo D2 aqui jogou o Ianovski, atacando o pião de G. Então basicamente o plano do Ianovski é esse, atacar o pião de G, porque, claro, se eu for tomar o pião ali de B7 e largar o pião de G, a tendência é empatar. A gente vai ver que não é tão simples assim, a tendência é empatar. Então aqui jogou G6 o capa blanca, teve que colocar o pião na casa branca. Ele jogou o bispo C3, podia ser rei G7 aqui, eu ia ter que jogar rei F5 primeiro para não perder o pião, e depois expulsar o rei com cheque na diagonal com o bispo. Ele jogou o bispo C3, o Ianovski, e aí rei D5, capa blanca. Um lance inteligente, por quê? Se eu jogar rei G7 agora, agora a barrinha enlouquece, por quê? Eu troco os bispos, jogo o bispo D4, cheque, trocou, trocou, e eu vou atrás ali do pião e vou ganhar o final com tranquilidade, né? Vou tomar o pião e vou corar o pião de B. Então eu não posso permitir a troca de bispos. Bispo D2 e agora bispo D4. Parece que agora ficou tranquilo para o branco, porque eu evitei que o seu rei suba aqui para atacar o pião, e eu vou calmamente marchar aqui para capturar o pião de B. Não é tão simples assim. E a Nóvski achou uma defesa legal com o lance B5. Rei E4 voltou, B4. É, porque ele voltou para E4 é uma ótima pergunta, acho que não faz diferença. Ele quis tentar... não sei qual foi a ideia do capa blanca aqui. Vai dar no mesmo com a partida, a gente vai ver já já. Ele jogou rei E4, B4 aqui fixou o pião. Ele fixa o pião na casa preta, porque agora eu defendo esse pião sempre. Talvez ele queria fazer rei D3 e bispo C3 e B4, não sei. Bom, ele vai acabar jogando o B4 de qualquer jeito preto. E agora fala, pô, é só ir atrás desse pião agora, né? Capturar o pião com o bispo. Mas não é bem assim. Toda hora que eu for capturar o pião, eu vou permitir rei G7 e a captura do pião de G6. Então o branco vai ter que tomar cuidado para fazer essa troca na hora certa. Jogou bispo E3, bispo C3, rei D3. Se eu jogar rei G7, bispo D4 cheque de novo, trocando os bispos e o branco ganha final de piões. Porque o rei preto está muito longe. Bispo E1, bispo D2. Mas está tudo certo aqui, tá no tabuleiro. Então, aqui jogou bispo E1 e aqui jogou bispo D2, propondo a troca, que o preto não pode fazer e ameaçando tomar ali. Bispo F2 e aí ele jogou rei E4, tentando mais uma vez defender o pião de G6 com o rei F5, né? Se eu tomar direto, vem rei G7. Então rei E4, bispo C5, defendi o pião de outra maneira. Estou dizendo o quê? Você vai ter que vir com o seu rei aqui para pegar o pião de B. Enquanto isso, eu vou pegar o pião de G. Rei D5, bispo E7, rei C4 e finalmente veio o rei G7. Bispo para o B4 e aí bispo D8 jogou o Janowski. E o engraçado é que ele defendeu de maneira perfeita, né? E foi abandonando a hora errada. Não foi agora ainda. Então, vai tomar o pião de G6, mas o branco vai começar a avançar o pião de B. Bispo C3 cheque, rei G6 e aí B4 jogou o capa blanca. Parece um empate simples agora, né? Só trazer o rei para a defesa e depois sacrificar o bispo pelo pião. Mas não é tão fácil sacrificar esse bispo pelo pião. Muitas vezes você não consegue sacrificar o bispo pelo pião. Ele jogou rei F5 aqui, o Janowski. Rei F7, não sei se leva a derrota já, acho que também podia ser. Rei D5, parece ser lógico trazer o rei, né? Agora perdeu já. Não, não perdeu. Estou vendo só a barriga, não estou vendo os lances. Rei C6 aqui. Diz que está empatado por algum milagre ainda aqui. Deixa eu ver os lances. Ainda está empatado, eu vou pelo outro lado, tá? Eu não vou nem entrar nesse final aqui, que também é complexo. Mas eu consigo aqui deixar o bispo de longe, vigiando o avanço do pião. E vou trazendo o rei aos poucos para cá. Dá medo esse final, na verdade. Porque a ideia do preto é sacrificar o bispo pelo pião. O branco tem que tentar avançar o pião e evitar o sacrifício ao mesmo tempo. Então, é bem trabalhoso para os dois aqui. O rei F7 era possível, na verdade. Ele jogou rei F5 para tentar voltar para E6 também. É curioso, é difícil entender porque ele veio para cima. Mesmo porque ele abandonou, ele não usou o rei indo para cima. A gente vai entender por quê. Que foi estranha essa atitude dele. Jogou rei D5 e agora não tem o rei voltando para E6 mais. Mas isso ele deve ter visto, né? Rei D5 é um lance muito lógico. E agora eu vou avançar aqui. E eu vou entrar com o rei aqui depois. Vamos mostrar aqui uma linha possível, né? Vamos dizer que o preto fique esperando. Porque eu não consigo voltar com o rei, né? Vamos dizer que eu fico esperando com o bispo C7. Aqui já vai dar perdida, eu acho. É, aqui já deu ganho. Então eu vou jogar B5 muito provavelmente. Bispo D8. Eu estou chutando que rei C6 ganha aqui mesmo, né? Ah, não. Aí deixa rei E4, tá? Aqui eu preciso melhorar meu bispo. Então primeiro bispo B4, talvez. Será que ela está ganha ainda? Está ganhando? Está ganhando, está ganhando, está ganhando. O engine vai e volta ali, né? E aqui eu fico esperando. Aqui eu jogo bispo D6, eu ganho tranquilo, né? Eu acho, né? Isso. Aqui, agora eu entro com o rei C6, né? Isso, aí ganhou. Ganhou, beleza. É que eu não estou vendo os lances, né? Estou só vendo a barrinha ali. A ideia é jogar bispo C7, B6, B7. Repara que você não consegue sacrificar o seu bispo, né? Rei E6, bispo C7. Não pode trocar, porque eu estou coroando. Se eu vier para cá, eu jogo esse. Aqui, jogo esse. E agora a diagonal ficou muito curta para esse bispo, né? Eu consigo ganhar agora com o rei B5, né? É o jeito mais simples, é isso? Rei B5, rei D7, rei A6, né? Rei D7, rei A6, né? Aí ganhou. Se tomar aqui, eu tomo o bispo, coro, e se tirar o bispo, eu coro também em B8. Então, o que ele está querendo dizer, né? É que o meu rei está fazendo aquele jogo, aquela ombrada que a gente chama em inglês, o shouldering, que é o termo dos livros em inglês. Bloqueando ali a volta do rei adversário, enquanto eu vou avançando o peão. E no momento certo, eu tampo o caminho do seu bispo, né? Com o meu bispo, propondo troca, e avanço o peão de B. Então, parece que é uma vitória forçada aqui. Mas o computador está dando que está empatado. E a posição realmente estava empatada, né? Na época, eles claramente perceberam logo que o final era empatado também. Mas o Ionovski não percebeu. Porque ele sentiu isso, né? Ele falou que eu vou ficar passando de bispo, não tenho o que fazer, meu rei já está em uma posição ideal, né? Eu quero voltar para lá. Tem que esperar o rei branco mexer. Só que eu posso fazer primeiro B5, melhorar meu bispo, colocar o bispo para lá. Depois eu jogo esse, depois esse. Não vai ter como evitar a coroação do peão. Mas aqui o Ionovski empatava. Com um método muito legal, que é muito, muito contra-intuitivo, né? Claro, o Ionovski, como eu falei, era um jogador de altíssimo nível. Um dos melhores do mundo, né? Ele ganhou pelo menos uma partida contra os quatro primeiros campeões mundiais. Para ter uma ideia, né? Ele tinha um placar bom contra o Steines, por exemplo, né? Que era um grande jogador, primeiro campeão mundial. Então, é um jogador de primeiro escalão ali do mundo, com certeza, né? Ele sofria com os campeões, com os jogadores mais fortes. Tipo o Lasker, foi um match muito duro para ele. O Lasker ganhou bem o match. Com o Capablanca também, ele perdeu muitas, muitas do Capablanca. Mas até se virava bem com o Alecchini, por exemplo, né? Que foi campeão mundial em seguida também. Enfim. Ele não encontrou a defesa correta aqui. Ele abandonou, inclusive, aqui, né? Por isso que é um abandono tão curioso. E nessa posição aqui, ele tem o lance rei F4 para empatar. Muito contra-intuitivo. Você está indo mais para longe do peão, parece, né? Falei, pô, mas eu tenho que evitar o bloqueio aqui. O que adianta o rei... O que vai fazer o rei em F2, em F4 aqui, né? Parece que o branco vai corar do mesmo jeito, né? Porque eu vou jogar aqui, aqui, bispo aqui, bispo aqui, numa ordem diferente, né? Acabou. Mas agora surge um tema no final de bispos de cores iguais, né? Quando tem rei, bispo e um peão contra rei e bispo, que é você fazer a defesa por trás. Vamos entender como é que funciona isso. Vamos dizer que o branco jogue B5, por exemplo, né? Avançando o peão. Continuou avançando. Rei, 3. Bispo, E5, por exemplo. Rei, D3. Parece que não tem cabimento nenhum que o preto está fazendo, né? Rei, C6. Só que agora eu jogo o rei, C4. Olha só, o rei que estava lá longe, foi para F4. Parece que está indo mais longe ainda, só que ele foi por trás. Ele tinha um plano de contra-jogo aqui. Agora eu grudei no peão de B5. O branco não consegue ganhar mais agora. Então, a posição aqui, depois de rei, C4. Aqui, rei, C4. Se eu jogar bispo C7, eu troco os bispos, né? E eu tomando o peão de B5. Empatou. E se o preto e o branco fizer uma manobra do tipo... Se eu botar o bispo em B6, por exemplo, né? Bispo... Espagador, por exemplo. Que eu tinha colocado aqui na análise. Aí o preto espera, bispo A5. Bispo G1. Bispo D8. Bispo B6. Não é a casa ideal de bloqueio. Por quê? Na hora que eu tirar o bispo, eu não tenho um avanço imediato. Eu tenho que tirar o bispo depois, dar um tempo para as pretas, né? O bloqueio ideal era em C7, de bispo. Mas eu não consigo porque perco o peão de B5, né? Na verdade, o que o rei em C4 faz, ele restringe os movimentos do rei branco, né? Porque ele deixa o rei branco preso na defesa do peão. Então, bispo B6 aqui tentando desalojar o bispo. Bispo H4, fugindo para bem longe. E quando vem o bispo C7, ameacei B6 e B7. Se o peão chegar em B7, o branco ganha. Porque a diagonal da defesa fica muito curta aqui. Mas eu jogo o bispo F2. E não tem como o branco ganhar agora. O rei desempenha uma função muito importante ali em C4, por trás do peão. Se o rei tivesse em E6, ele seria inútil. O branco conseguiria ganhar, propondo a troca de bispos. Outra coisa que esse rei faz aí, que é muito importante, ele controla essa casa de C5, né? Por que é tão importante essa casa? Então, além de eu ficar de olho no peão ali em B5, o branco teria uma ideia com o bispo D6. Bispo G1. E eu teria o lance bispo C5. Se não tivesse o rei em C4. Porque eu tampo a diagonal, e ao mesmo tempo eu libero o avanço do peão, né? Então, vamos dizer que eu não tivesse o rei aqui, eu ia ter que mexer o bispo para lá. E agora, depois de B6, o branco está ganho já. Repara que a barrinha subiu ali, né? Eu vou jogar B7 e bispo D6. Agora o rei não está participando da defesa mais. Então, o rei tem duas funções aqui. Ele gruda no peão para não deixar o bispo C7. E ele controla essa casa aqui, que é outra casa essencial. Essas duas casas são as únicas casas que o rei branco pode apoiar na troca, né? E ao mesmo tempo ele está defendendo o peão de B5, né? Então, quando ele está em C6, ele está em um posicionamento perfeito. Ele defende o peão, e ele tem duas casas que pode propor troca, em C7 e em C5. Infelizmente, não dá certo aqui para o branco, porque o preto tem recurso de sobra. De sobra não, suficiente. Na medida, né? Não nem de sobra. Na medida para empatar esse final. Bispo C5, Bispo H2... Não, aqui, desculpa. Bispo C5 eu tomo, né? Então, aqui, depois de Bispo G1, o branco não tem como progredir. Eu poderia propor a troca aqui em B6, mas aí, como a gente já sabe, eu volto para H4. No momento que você sair dessa diagonal, eu venho para essa. E se você ficar nessa diagonal, eu venho para essa. De novo, sempre evitando o avanço do peão de B e garantindo o empate. Então, nessa posição aqui, depois de rei F5, rei D5, Yanovski aqui abandonou uma de muitas derrotas que ele teve para o capa blanca. Ele sofria muito com o capa blanca, né? Que era o próximo campeão mundial, né? Isso foi em 1916, que o Lásker era o campeão ainda. Mas um pouco... Alguns anos depois, o capa blanca foi campeão. Sofreu muito aí com o capa blanca e o Yanovski, mas poderia ter economizado uma derrota se tivesse empatado esse final, né? Poderia ter um resultado um pouquinho melhor aí o David Yanovski. É isso aí. Deixa até os comentários aí no chat. Se você conhecer um pouco dessa história, comenta aí com a gente também, né? Essa parte é bem legal, essa história aí da... Essa época do xadrez, né? Com o Lásker, o capa blanca, o Alecini surgindo depois, né? Tem os jogadores aí também não tão conhecidos. O Yanovski jogou o campeonato mundial, um jogador conhecido, né? Vários jogadores aí que ajudaram muito o xadrez se desenvolver nessa época, né? No começo do século. E é isso aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal, no YouTube aqui do Chesscompt. A gente tem lançado vídeos agora um pouco mais variados. Geralmente tinha só as transmissões dos eventos. Estamos tentando lançar aqui alguns eventos, alguns vídeos de conteúdo variado, né? A gente comentou o Sup, semana passada, né? Que ganhou do Carlsen. Aquela parte espetacular. E agora um final aqui bem curioso, voltando aí mais de 100 anos na história, né? Em 1916. Falou, pessoal. Se inscreve aqui no canal, então. Fica ligado para os próximos vídeos. Aquele abraço. Até a próxima.